Música Mas é um tanto de não pode Olha a bola pra dentro da área E o toque de cabeça GOOOOOOOL Do Palmeiras Breno Lopes A bola jogada pra dentro da área Lá na segunda trave Ele sobe livre Livre sozinho E bota lá dentro Breno Lopes entra no segundo tempo No finalzinho do jogo No finalzinho dos 90 minutos Pra botar a bola lá dentro A repetição pra você O lançamento de longe Tá lá Breno Lopes Glone Um passe, uma assistência Mais uma dele Bota lá dentro Breno Lopes Um Para o Palmeiras Zero Para o Santos Zinho Preto Eu sou fã do Cuca Acho ele um treinador espetacular Um dos melhores do nosso futebol